Música Por trás do espelho quem está? De olhos fixados nos meus Por detrás do espelho quem está? De olhos fixados nos meus Alguém que peça por cá E seguiu alguém estará Deixando os olhos nos meus Alguém que peça por cá E seguiu alguém estará Deixando os olhos nos meus Quem dorme na minha cama E tenta sonhar meus sonhos Quem dorme na minha cama E tenta sonhar meus sonhos Alguém morreu nesta cama E lá de longe me chama Misturado nos meus sonhos Alguém morreu nesta cama E lá de longe me chama 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 Não é feito só por mim Não é feito só por mim Ai daí E este meu cansaço De sentir que quando faço Não é feito só por mim Não é feito só por mim Não é feito só por mim